Facebook, lá vem para o ataque da esquerda, o Breno vai cruzar, levantou pra boca, do gol de fio de cabeça, é gol! Gol! David! De cabeça, o camisa 7, marca para o Red Bull, aqui não parece a Itália. Cruzamento, mas o lag-esquio daqui pra boca do gol, David subiu e, e, cabeça! E, na pelada, para o Jailson, David, David, camisa 7, é o primeiro gol no jogo, faltando 22 minutos pra terminar o primeiro tempo na frente, o Red Bull, e no placar do campeonato paulista, Palmeiras 0, Red Bull 1, Jailson, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar, cruzamento caprichado.